Se possível, abra sua Bíblia comigo no Salmo 150. Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a sua excelência grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai ao saltério com arpa. Louvai com adufes e com danças. Louvai com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos autossonantes. Todo ser que respira. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Meu Deus, nós estamos nesta manhã aqui porque queremos te render louvor, adoração, ó Pai. Queremos mostrar o quanto confiamos em Ti. O quanto Tu és o centro de nossa vida e de nossa fé. Meu Deus, nesta hora vem com o Teu poder e com a Tua unção sobre nós. Nos marca aqui de forma irreversível, Senhor. Nós escolhemos Te louvar. O louvor é uma escolha. O louvor é um estilo de vida. Nós escolhemos louvar a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo o Teu louvor flua em nós. E através de nós nesses dias, ó Pai. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos. Nós Te invocamos. Fica presente em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Aleluia. Eu sou pastor há 18, 19 anos. Sou cristão de berço. Ou seja, se eu nasci no evangelho, eu tenho 23 anos de evangelho, mais ou menos. Há 45 anos, praticamente todos os domingos da minha vida, eu estive em uma igreja. Salvo momentos de férias familiares, ainda com os meus pais, depois de casado. E mesmo assim, nas férias, às vezes, ou muitas vezes, aos domingos, a gente encontra um local para cultuar. Todos os domingos da minha vida, 99% dos domingos da minha vida, eu estive em cultos, eu estive em igrejas. Estava tentando me recordar ao preparar essa mensagem e orar na presença de Deus. Que eu imagino que, este é o primeiro culto que eu participo na história da minha vida, que a gente não canta uma música. Você há de convir comigo que um culto sem música fica parecendo um pouco incompleto, sim ou não? Porque a música faz parte da expressão de louvor a Deus. Contudo, a música não é a totalidade de louvor ao Senhor. E nesta manhã, dada a circunstância, eu creio que Deus quer nos fazer refletir que o louvor vai além das canções. Que o louvor é um estilo de vida. Se o versículo 6 do salmo que acabamos de ler, o salmo 150, O salmista, ao convidar, nos está dizendo, tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Ao estudarmos biologia, nós vemos sobre a fotossíntese, sobre a capacidade que as plantas têm de respirar. A planta respira e não canta. Se canta, se você passar por uma planta e ela cantar, filme, registre. Vai ser top 1 no YouTube de views. Um pássaro pia, mas não canta. Um cachorro late, mas não canta. Só o ser humano é dotado da capacidade de realmente cantar. Só que se ele está convidando todo ser que tem respiração para louvar ao Senhor, O que ele quer mostrar é que há algo mais profundo no estilo de vida de louvor. Que nada pode roubar o teu poder de louvar a Deus. Que nada pode roubar o nosso poder de adorar ao Senhor. Que o louvor seja um estilo de vida todos os dias. Que a adoração seja o teu estilo de vida todos os dias. Que aonde você ande, o louvor possa te impulsionar para viver coisas grandes. Ao falar especificamente de música, a Bíblia está repleta de exemplos de como a música permeou a história de Israel. Na verdade, no Antigo Testamento, a música sempre acompanhava um grande evento. E normalmente, na nossa história de vida, com momentos marcantes, você consegue lembrar de uma música. Ou de uma música numa geração. Eu me lembro da música que estava tocando no primeiro dia que eu ouvia a pastora Mila. Não me lembro, vou inventar. Mas, eu me lembro que eu sempre fui ligado em música. E a minha oração é, Senhor, eu acho, olha como a gente não sabe de nada. Mas a minha oração é, Senhor, eu acho que quando eu me casar, Minha esposa vai ser uma exímia cantora. Uma cantora quase que profissional, ela vai ser top. Baseado nessa linha de pedidos a Deus, eu acho que ela pediu para casar com um loiro de olho azul. Porque foi completamente o inverso. E eu me lembro que, na primeira vez que a família dela se reuniu para cantar parabéns a você, eu que cresci na música adorando ao Senhor, A escala vocal é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eles conseguiram uma outra nota chamada Fó. Sabe um navio chegando no porto? Parabéns. Eu falei, o que aconteceu? Quem está sofrendo? A música... E é óbvio que você já sabe, Hoje nesse culto não, porque a gente não teve a chance e o privilégio de cantar. Você já sabe se a pessoa do seu lado canta bem ou não canta bem. Há pessoas que cantam mal e sabem que cantam mal, mesmo assim cantam. Há pessoas que cantam mal e pensam em cantar muito bem e mesmo assim cantam. Não olhe para ninguém, olhe para mim. E há pessoas que efetivamente cantam muito bem. Conseguem cantar e, ao cantar, emocionar pessoas e tocar pessoas. Independente do seu nível de habilidade natural para cantar, A música faz parte da sua história. A música faz parte da sua vida. Não só a música, o louvor faz parte da sua vida. Na Bíblia cantava-se, por exemplo, depois de um grande evento, Ao atravessar o Mar Vermelho, eles cantaram. Ao encontrar um poço com água, eles cantaram. Na Bíblia eles cantavam nas festas. Profetizando algo grande ou celebrando algo grande. A música faz parte. Muitas vezes, você já experimentou isso, Quando se prega uma palavra ou quando se sai de um culto, Você sai com uma música na cabeça. Quem nunca saiu de um culto e foi pesquisar no Spotify, Cara, que música é essa que cantaram hoje? O que que fez? Que música foi essa? Você passa a semana cantando. Temer porque, se eu estou guardado que, sei lá, Vitorio, você começa, você lembra da música a semana inteira? Essa semana você tem um desafio, Você vai ter que lembrar da palavra a semana inteira. Mas, mais do que a palavra, Você vai ter que lembrar do estilo de vida Que Deus nos chamou para ter. Louvor. O louvor é um estilo para se viver. Estilo, alguns têm, outros não. Mas, vestido no estilo, Você consegue ver se essa pessoa é um skater, é um surfer, É um bragger, Ou um esportista, Ou um executivo. De acordo com a roupa que a pessoa chega, Ela chega representando o seu estilo. Tudo bem? Você também já deve ter olhado fotos antigas, Falando, meu Deus do céu, Como que eu usei essa roupa 20 anos atrás. Não é isso? Você olha e fala, Jesus amado, que estilo é esse? Sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, Quando você olhar as suas fotos? Estou brincando. Quando você escolhe uma vida de louvor, Você, na verdade, está escolhendo e adotando Um estilo de vida para viver. Deus quer nos fazer viver como aqueles que louvam. O convite nesta manhã é que todo ser que respira, Louve ao Senhor. Levante uma de suas mãos ao céu. Senhor, eu quero te louvar em todos os momentos. Eu quero te louvar em todas as oportunidades. Eu quero te louvar a despeito das situações que eu posso estar atravessando. Meu escolho de vida é te louvar, Senhor. Eu te louvo. Será que você pode abrir os teus lábios e falar com o Senhor? Expresse o teu louvor ao Senhor. Expresse o quanto você o ama. Expresse o teu louvor a Ele. Louvor não é só música. Louvor é a tua expressão de fôlego. Louvor é a tua expressão de vida. Nós escolhemos te louvar, meu Deus. Nós escolhemos te adorar, Senhor. O livro de Salmos, na verdade, O Saltério, que é o que resume o livro de Salmos, O Saltério é um conjunto de poesias Para ser lido ao som de instrumentos musicais. Então, quando você lê o Salmos, o Saltério, Na verdade, são canções. Por isso que quando eu prego aqui, E quando você vê um pregador, Muitas vezes tem um instrumentista tocando no fundo, Tem um louvor antes, tem um louvor depois. Nós cantamos para expressar nossa gratidão de louvor a Deus. Nós saímos do natural e cantamos para mostrar, Senhor, Nós te honramos, nós te exaltamos, Nós trazemos ritmo às nossas vozes Para mostrar o quanto nós vivemos por ti e para ti. Mas não é só isso. Deus quer nos fazer louvar. Todo ser que respira tem que louvar o Senhor. Cheque a pessoa do seu lado. Certamente ela está respirando. Se não está, nos avise. Se você respira, você está pronto para louvar o Senhor. Então, quero fazer algumas declarações de fé contigo nesta manhã. Em primeiro lugar, não deixe que a ansiedade roube o seu louvor. Mateus capítulo 6, versículo 25. A Bíblia diz assim, Não estesais ansiosos quanto a sua vida. Pelo que você tem que comer, beber, Ou pelo corpo, pelo que você tem que vestir. A vida é mais do que alimento. O corpo é mais do que vestimenta. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Mas o Pai as alimenta. Você não vale muito mais do que elas. Então, por que você está ansioso? Qualquer ansiedade que não pode acrescentar, Seja um covo de um centímetro à sua estatura. Agora, é nesse texto que ele diz, Busque e impõe em primeiro o reino e a sua justiça, Para que todas as coisas sejam acrescentadas. Ansiedade é preocupar-se com aquilo que eu não resolvo sozinho. Ansiedade é perder a paz por aquilo que está somente no controle de Deus. Eu estou dizendo que a ansiedade não vai roubar o teu louvor. A ansiedade não vai roubar a tua paz. As coisas que você tem para resolver amanhã, Não vão roubar a tua chance de louvar a Deus. Todos nós, todos os dias, Há pontos na nossa história que nos apresentam chances de nos colocarmos em ansiedade. Nos colocarmos em preocupações. Seja você mais ansioso ou não, Há pontos que te preocupam. Todo mundo vive preocupações. Todo mundo vive circunstâncias em que, possivelmente, você poderia ficar ansioso. E o que a Bíblia está dizendo é, Não se preocupe, porque com a tua preocupação você não aumenta um centímetro sequer na tua estatura. Busque, em primeiro lugar, o reino. Em outras palavras, louve. 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 Independente da realidade, louve. As ansiedades não vão roubar o meu louvor. Será que você pode repetir isso comigo? A ansiedade não vai roubar o meu louvor. Na verdade, primeiro, a Bíblia diz que, quando eu tiver ansiedade, Eu tenho que pegar as ansiedades e colocar os pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. Então, faz um exercício agora. Feche seus olhos só um instante. O que estaria, até então, te preocupando? Te preocupando financeiramente? Te preocupando estruturalmente? Te preocupando emocionalmente? O que poderia, esta semana e este mês que entra, constituir como uma ansiedade? Ou virar uma ansiedade? Coloca aos pés do Senhor hoje. Coloca aos pés do Senhor hoje. Coloca aos pés do Senhor agora. E diga a Ele, Senhor, eu escolho louvar-te. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho louvar o Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Eu te louvo. Todos os dias você vai se confrontar com ansiedades. Todos os dias. Irmãos, a minha habilidade para serviços domésticos, de manutenção, não é que é zero, é menos 15. Para trocar uma lâmpada, eu tenho que desligar a chave de energia do quarteirão. Imagina o que é para mim viver a expectativa de ser o cabeça principal e o líder principal de uma reforma dessa proporção. Eu não nasci para essa atmosfera. Eu nasci para pregar a palavra, não para reformar prédio. Então, todos os dias, ao acordar, a tentativa de ansiedade vem no meu coração. Evidente que vem. Nossa, como vai ser? E o fogo? Mas e a custa, como vai ficar? Ah, mas e o banheiro? Será que vai ficar bom? Não, mas e todos os dias? Porque esse não é o meu meio. Eu não domino. Então, se eu não domino, Deus me cerca de pessoas que, graças a Deus, dominam, mas me cerca de uma paz. Que diz, fique tranquilo, tudo vai ficar bem. Será que você pode olhar para alguém e dizer, tudo vai ficar bem? Normalmente, a ansiedade vem em áreas que você não controla e domina. Porque se você domina, está tudo bem. Então, eu não estou falando com jactância, tá? Jactância é... Não estou me achando. Mas, eu sei porque eu nasci. Então, se me derem o microfone, diz Felipe, vai lá e fala para uma arena com 15 mil pessoas. Tudo bem. Eu vou ficar com temor, vou orar, vou jejuar, mas na hora que eu pegar o microfone, vai. Agora, você fala, Felipe, fica ali olhando o andame e vendo que está alinhado o esquadro da tesoura do não sei o que eu falo. Não, cara. São nas áreas que eu não domino que a ansiedade muitas vezes vem. Mas, nas áreas que eu não domino, então, eu tenho que mostrar em quem eu dependo. Nas áreas que eu já domino, Senhor, Tu és minha dependência. Graças a Deus, Tu és minha dependência. Agora, nas áreas que eu não domino, o Senhor é minha dependência mesmo. Eu só dependo de Ti. Eu dependo da Tua mão, eu dependo do Teu cuidado, eu dependo do Teu poder. Coloca as suas ansiedades na presença de Deus e oferece a Deus louvor. Então, quando o negócio está... Vou confessar a vocês aqui. Quando o negócio está demais, é muita coisa, é contrato para resolver, é alvará para pegar. Estou dizendo da minha realidade agora, que está me fazendo perder os cabelos. Sabe o que eu faço? Vou contar um segredo. Eu venho aqui no dia que não tem ninguém. Não tem ninguém. Só o segurança ali na porta. Eu peço autorização, ele me deixa entrar. Eu já fui barrado por ele. Era um novo. Eu entro aqui, abro a porta, fecho a porta e eu fico sozinho aqui dentro louvando. Que arma que eu tenho? Eu fico igual um doido levantando as mãos para as paredes, para o teto, louvando a Deus, clamando ao Senhor. Minha joelha... Só loucura. Não preciso filmar, não preciso postar, não preciso colocar a hashtag. Eu fico aqui. Eu entrego minhas ansiedades ao único que pode resolver. Esta é a decisão para aquele que tem um estilo de vida para louvar. Escolha louvar a Deus. Nunca mais, levante suas mãos aos céus, a ansiedade vai consumir os teus dias. Nunca mais a preocupação vai consumir os teus dias. Eu escolho louvar a Deus. Eu escolho louvar o Senhor. Eu louvo acima das circunstâncias. Escolha louvar a Deus. Se a ansiedade não vai roubar meu louvor, as lutas do dia a dia também não vão roubar o meu louvor. Salmo 142, versículo 8. O salmista diz, atende o meu clamor. Eu estou abatido. Me livra dos perseguidores. Eles são mais fortes do que eu. Me tira da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos vão me rodear. O Senhor vai me fazer muito bem. Deus é capaz de entrar no meio das lutas. Deus é capaz de entrar no meio das guerras. Deus é capaz de tirar das prisões emocionais, sentimentais, financeiras, espirituais, para que você o louve. Na verdade, eu já estou profetizando sobre ti. O que Deus vai fazer na tua vida, o testemunho que Ele vai te dar, vai deixar um louvor nos teus lábios, mas o louvor começa antes. Eu começo a louvar em meio à luta. Eu começo a louvar em minha adversidade. Eu começo a louvar em minha circunstância diversa. Eu louvo. Louvo no meio das lutas. Louvo no meio das ansiedades. E quando o meu estilo de vida é louvar. Agora eu quero começar de verdade. Eu percebo que o louvor é um ato geracional. Vou falar de novo aqui. Quem tem um estilo de vida de louvor, ensina gerações louvarem. O teu estilo de vida de louvar a Deus vai ensinar os teus filhos louvarem a Deus. Lembre-se que eu já estou falando desde o começo que louvor não é música. Também o é. Mas o teu estilo de vida que carrega louvor, que os teus poros saem louvor a Deus, vão ensinar gerações. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está nos ensinando. Olha o que o Salmo 102 diz. Escreve isto para uma geração futura. Salmo 102, versículo 18. Para um povo que está por vir, para que eles louvem ao Senhor. É por isso que a gente filma aqui nossos cultos. Por isso que está gravado em vídeo. Por isso que a gente anota. Por isso que a gente tira foto. Porque a gente vai ter um histórico. Para que uma geração futura louve ao Senhor. Para que uma geração futura saiba que no meio das adversidades você venceu. Para que uma geração futura saiba que no meio das lutas você prosseguiu. Quando Josué foi atravessar o rio Jordão, a indicação que ele deu para os doze príncipes das tribos era pegue uma pedra do meio do rio. Para que quando vocês chegarem do lado de lá, vocês construam um altar. Vocês construam um memorial. Vocês construam um local de louvor. Para que todos lembrem de onde essas pedras foram tiradas. O que Deus quer é que no meio da luta você escreva para gerações e mais gerações que ainda nem vieram que Deus é um Deus de louvor. O testemunho que Deus vai fazer na tua vida vai deixar outras gerações louvando ao Senhor. O que ele fará na tua casa, no teu ministério, no teu casamento. Há um convite nesta manhã, igreja. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Será que você pode levantar suas duas mãos aos céus e você mesmo fala a tua expressão de louvor a Deus. Mostra o quanto você o ama. Ah, meu Deus. Ah, fale palavras de adoração ao Senhor. Louve ao Senhor. Este é o convite para todo ser que respira. Oh, barabacejo. Nós escolhemos te louvar. Nós te louvamos todos os dias para que uma geração futura que ainda nem existe, louve ao Senhor. Este vai ser o seu legado na terra. Louve. Louve. Tenha uma vida de louvor. Tenha uma vida de adoração ao Senhor. Não só com música, também com. Eu me lembro até hoje, minha avó faleceu há dois anos atrás, se eu não me engano, aos 97 anos. Mas, por circunstâncias familiares, até os meus 16 anos de idade, ou seja, o meio da adolescência, do zero aos 16 anos de idade, minha avó morava conosco, em nossa casa, e dormia comigo no quarto. Ela era minha companheira de quarto. Até os meus 16 anos de idade, então ela marcou muito evidente a minha vida. Uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de oração. E eu me lembro dela como se fosse hoje. No tanque, na pia, lavando louça, e cantando. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida. Ela ficava cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero. Ela ficava cantando o dia inteiro. Era uma exímia cantora. Era afinada. Mas as memórias afetivas que eu tenho com ela são momentos que ela cantava. De várias, diversas músicas. Depois foi aprendendo as mais modernas, mas gostava das mais antigas. Então ela ficava, ela fazia crochê. Alguém sabe o que é crochê? E ela era um fenômeno, porque sem qualquer projeto. Ela falava, você quer um tapete? Sem projeto. Eu não sei como ela fazia. E ela ficava ali. Com a agulhinha dela cantando. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim. Uma nordestina que veio de Itabu, na Bahia, na bolé de um caminhão com as duas filhas para São Paulo para tentar uma melhor vida. Alguém que teve que ser alfabetizada depois. que eu ajudei a aprender a ler a Bíblia. Mas tinha uma vida de louvor. Porque o louvor não depende só do seu preparo acadêmico, cultural. O louvor depende do teu estilo de viver. E o que me faz hoje, aos 45, lembrar do que eu via minha avó fazer aos 5, aos 6, minha mãe, meu pai, mas minha avó ali no dia a dia. Era a vida de louvor. Que os teus filhos vejam o louvor sair através dos teus lábios. Que na tua casa a atmosfera de louvor seja o que domine. Na tua casa não vai dominar a atmosfera de discussão, a atmosfera de tristeza, a atmosfera de palavras duras e ríspidas. A tua casa vai ser uma casa de louvor. A tua vida vai ser uma vida de louvor. As pessoas vão olhar para ti e vão ver louvor vendo os teus lábios todos os dias. O louvor ensina gerações futuras. Os teus filhos vão aprender o que é louvar. Ah, meu Deus! Na nossa rotina maravilhosa, um dos momentos mais preciosos que eu tenho com os meus filhos, além dos Netflix, além do futebol, além do FC 24, 25, além da brincadeira normal, mas um dos momentos mais legais que eu tenho com os meus filhos em conjunto é quando a gente senta para louvar. Isabela no teclado, Matheus na bateria, eu no contrabaixo, mamãe filmando. Cada um na sua função. E a gente fica horas louvando. Deixa eu tocar essa música até que daqui a pouco saia uma treta, que é normal, gente. Criança, né? Não, agora eu quero ir no teclado, agora eu quero não sei aonde. Mas estas memórias, eu não tenho dúvida que vão estar no coração dos meus filhos. Memórias de momentos de louvor. Deus hoje, eu não quero espiritualizar tudo, mas eu preciso também. Deus hoje nos permitiu estar num culto sem música para que você entenda o impacto que é viver uma vida sem louvar. Fica vazio. Fala, cara, falta alguma coisa. O que está faltando? Normalmente o pregador está acostumado, pá, ele acaba o culto, já vem a música. Você não precisa de música para louvar a Deus. Na tua vida, aonde você estiver, eu quero que você lembre agora de oportunidades onde você vai trazer o louvor esta semana. Entra no teu carro, liga o louvor no alto, fala, agora, nossa, eu vou fechar os vidros do meu carro, eu vou gritar, porque eu não consegui cantar, mas são todos os dias. Amanhã você vai acordar, Senhor, eu chamo o teu louvor para a minha casa. Se aqui no meu leito matrimonial só tinha discussão, só tinha palavra difícil, Senhor, eu vou trazer o louvor, eu vou trazer o louvor. Aonde o Senhor estiver, eu vou trazer louvor. Isabela foi nascer 16 anos atrás. Mila queria parto normal. Falei, tá bom. E falei, então vamos preparar uma atmosfera de louvor. Fiz uma playlist no iPod, na época era iPod, coloquei a caixinha de som, o iPod em cima, várias músicas lindas. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou... Tô emocionante. Eu vou crer, não vou duvidar. Daqui a pouco, as dores de parto começaram. E essa doce italiana, que estava deitada na cama conversando, daqui a pouco ela fez... Eu falei, pego o óleo ungido, faço o quê? O que está acontecendo? E eu vi a barriga mexendo assim, eu fingindo costume. chama a médica, chama não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E o André Valadão no fundo. Eu vou crer, não vou duvidar. Teve uma hora, no ápice, ela abriu para mim e falou, desliga essa música! Falei, tá bom, tá bom, desliguei. Já contei essa história aqui. Estava tenso. Falei, meu Deus do céu. Era difícil para caramba, meu Senhor Jesus. A médica chegou, tinha que dar uma injeção epidural, como que era uma injeção, tinha que dar umas loucuras. Mulheres, eu preciso louvar a Deus pela vida de vocês. Sangue de Jesus, meu Deus do céu. E ela entra na sala, pai, você precisa sair, que eu vou dar a injeção. Falei, claro, você quer que eu saia e volte daqui a um mês? Eu saio agora. Saí, não sei se elas oraram, se elas chamaram alguém para ungir. Quando eu voltei, era outro ser. Calmo, sereno, tinha tomado a injeçãozinha. Pai, vai nascer a qualquer momento. As enfermeiras preparando, já contei essa história aqui. A Isabela nasceu dia 14 de dezembro. E a médica chegou. Enquanto as enfermeiras estão preparando, ia ser parto normal, a médica senta e começa, de maneira muito rápida, a escrever um papel. Eu falei, cara, alguma coisa está errada. Ela está escrevendo muito. Que relatório é esse que ela está fazendo? Alguma coisa está errada? Meu Senhor Jesus, o que é isso? Eu comecei a disfarçar. Passei por trás da médica, não consegui ler nada. Passei de novo. Nada. Na terceira vez, já fui, mas coloquei o rosto assim. Quando eu vi, ela estava escrevendo. Maionese. Farofa, Selma. Panetone. Ela estava fazendo a lista da ceia de Natal. No momento mais importante da minha vida. Mas você sabe que aquilo me trouxe tranquilidade? Eu falei, cara, se a mulher está fazendo a lista da ceia, eu estou achando que é o fim do mundo, é porque está tudo bem. Estão comigo aqui? De um lado, na hora das dores, é difícil você louvar. É difícil você ficar tranquilo. Que era como nós estávamos. Desliga a música, todo o cenário. Do outro, eu vejo isso todo dia. O que para vocês é novidade. Para mim é tranquilidade. É assim que Deus é conosco. Quando a gente se desespera, quando a gente tem lutas, quando a gente fala, Senhor, não vai dar certo. Ele fala, calma, senta aqui comigo. Vamos fazer a lista de Natal? Senta aqui comigo. Vamos ficar tranquilos. Senta aqui comigo. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu escolho louvar ao Senhor. Deus está nos chamando nesta manhã para escolher louvá-lo, independente da circunstância. Na verdade, na Bíblia, meus amados irmãos, louvor é um convite. O Salmo 113, versículo 1, nos convida dizendo assim, louvai ao Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Louvai, porque o nome dele é bendito. Olha o versículo 2. Bendito seja o nome do Senhor de agora e para sempre. Desde o que o sol nasce até o momento que o sol se põe. Louvado será o nome do Senhor todos os dias e para sempre. O convite da Bíblia para louvarmos ao Senhor. O Salmo 135, versículo 3, diz, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cante louvores ao Seu nome, porque Ele é bondoso. O Salmo 150, versículo 2, louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a sua grandeza. Salmo 148, versículo 12, jovens, moças, velhos, crianças, louvem todos o nome do Senhor, porque só o Seu nome é excelso. A Sua glória está acima da terra e do céu. Louve! Há um convite expresso na Bíblia para que nós louvemos a Ele. O louvor muda qualquer situação e quando você louvar, tua situação vai mudar. Quando você escolher louvar, desviar o foco, tua situação vai ser transformada. Louve! O Salmo 30, versículo 1, diz assim, Senhor, eu vou te exaltar, porque o Senhor me levantou. O Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, eu clamei a Ti e o Senhor me curou. O Senhor fez minha alma subir do Seol, que é o inferno, da região profunda. O Senhor me conservou a vida dentre aqueles que descem a cova. O Senhor me preservou. Cantai louvores ao Senhor. Vós, os Seus santos, louvem o nome do Senhor. Louvem o Seu santo nome, porque a sua ira, as lutas duram só um momento, mas a vida está em seu favor. O choro dura uma noite. Pela manhã, vem o cântico de alegria. Pela manhã, vem o louvor. Deus é capaz de transformar qualquer cenário. Deus é capaz de transformar qualquer realidade. Que Deus venha sobre Ti agora. Levante uma de suas mãos aos céus e mude a Tua realidade. Mude o Teu cenário. Coloca na mão Dele toda a ansiedade, toda a luta, toda a preocupação e abra-se sua mente para o convite para louvar. Senhor, eu escolho louvar a Ti. Eu escolho ter uma vida de louvor ao Teu nome. Eu escolho ter uma vida de oração ao Teu nome. Eu Te louvo. Eu Te louvo. Independente da realidade, eu Te louvo. Todo ser que respira louvo é o Senhor. Abre os seus lábios você mesmo e fala com Ele agora. Louvor vai muito além de música. Louvor vai muito além de canções. Louvor é o estilo de vida que eu escolhi ter. Eu louvo. Eu louvo. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo. Independente da realidade, eu louvo. há um salmo que mostra a tentativa diária que o inimigo tem de roubar o louvor de nossos lábios. O povo de Judá e Israel num tempo que o reino estava separado e dividido. Deus havia sido muito fiel com Judá. Havia construído um templo majestoso em Jerusalém. A nação vivia um tempo de paz e prosperidade com Salomão. Tudo ia muito bem. Só que o povo começa a se afastar de Deus. Os reis começam a vir rei após rei. Depois de Salomão vem um rei chamado Roboão que já não é tão bom e aí começam os reis após rei se afastando da presença de Deus. E o cativeiro se torna inevitável e o povo que então tinha total liberdade, tinha total prosperidade e provisão, tranquilidade e paz. agora é levado o cativo para a Babilônia e no cativeiro na Babilônia este Salmo este Salmo é escrito ou lembrando-se da Babilônia na verdade é um Salmo de peregrinação o Salmo 137 versículo 1 diz assim lá nos rios da Babilônia nós nos assentamos e nos colocamos a chorar lembrando de Sião sabe quando na vida parece que as melhores memórias ficaram lá atrás já conversou com alguém assim o cara vê um jogo da seleção e fala hoje mais ou menos mas você não lembra lá atrás quando Garrincha jogava para Vavá que jogava para não sei quem as melhores lembranças parece que ficaram lá atrás e eles estão dizendo sentados no rio da Babilônia a gente só chorava porque o que estava diante dos nossos olhos parecia menor do que aquilo que a gente tinha vivido e quando a esperança no presente vai embora o versículo 2 diz que nos salgueiros que há no meio da Babilônia nós penduramos as nossas arpas um povo que tinha o louvor como estilo de vida nós vimos aqui cantaram depois de atravessar o mar cantaram na inauguração do templo cantaram em turnos de adoração no templo que Davi instituiu adoravam com instrumentos sonoros um povo de adoração um povo que adorava porque agora estava no cativeiro sabe o que eles fizeram a Bíblia está dizendo eles pegaram os instrumentos e penduraram na árvore no sentido que nós nunca mais vamos louvar nós nunca mais vamos adorar nós nunca mais vamos ser felizes como um dia fomos nós nunca mais vamos ter paz como um dia tivemos nunca mais as arpas estavam penduradas na árvore e a minha pergunta é o que tenta roubar o nosso louvor e olha que o inimigo ainda é escarnecedor porque eles vão lá e penduram os instrumentos na árvore e o versículo 3 diz que os inimigos ficavam ei os opressores e agora ei canta vocês não cantam canta pra gente que eles cantam vocês cantavam canta olha só como o inimigo é os opressores vieram levaram-os pro cativeiro eles estão tão tristes chorando pendurando arpa na árvore e os opressores estão e aí vocês não vão cantar agora não era legal quando vocês cantavam lá passando o mar agora vocês não vão cantar você percebe que o inimigo sabe muito mais o poder que há no louvor do que às vezes a gente mesmo você entendeu o que ele está dizendo quero ver vocês louvarem agora eu quero ver vocês louvarem nessa circunstância louve independente da realidade louve independente da circunstância louve e sabe qual era a resposta do povo versículo 4 como como nós vamos entoar um cântico ao senhor numa terra estrangeira como como eu não tenho mais motivos pra louvar esta é uma sessão de salmos chamado salmos de peregrinação são salmos de retorno da babilônia pra reconstrução então estão lembrando da primeira história e talvez a pergunta é como como que eu vou adorar como que eu vou louvar como nas circunstâncias que eu estou como na luta que eu enfrento como esse é um famoso salmo de peregrinação mas eu quero te apresentar o salmo mais famoso de peregrinação da história não está nas minhas anotações então vou vou testar a habilidade de vocês aí que é o salmo 126 o salmo 26 é um salmo de peregrinação que diz assim quando o senhor nos trouxe do cativeiro nós ficávamos como aqueles que sonham um povo que tinha pendurado as arpas na árvore como dizer cara a gente nunca mais vai usar isso eles estão lembrando em outras versões assim quando o senhor restaurou a nossa sorte nós ficamos como aqueles que sonham versículo 2 diz assim a nossa boca se encheu de riso a nossa língua se encheu de cânticos lembra que a arpa estava pendurada em algum momento eles foram pegar de novo a nossa língua se encheu de cânticos porque entre as nações se dizia grandes coisas fez o senhor por eles sabe o que esse versículo está mostrando que a situação que eles viveram no momento o cativeiro do momento não era a palavra final não definia o futuro não definia a realidade que eles viveriam lá atrás olharam e disseram grandes coisas fez o senhor por eles por isso nós estamos alegres grandes coisas o senhor fez por nós versículo 3 de fato sim o senhor fez grandes coisas por nós nós estamos alegres versículo 4 os que faz nos regressar senhor nos faz voltar como as correntes as correntes do sul não tem impedimento elas fluem sem impedimento elas fluem sem nenhuma luta nos faz voltar versículo 5 o senhor os que semeiam com lágrimas com cânticos de alegria vão colher o senhor vai devolver o cântico nos meus lábios o senhor vai devolver o cântico na minha casa o senhor vai me fazer viver em louvor e adoração versículo 6 aqueles que saem chorando mas não param de plantar vão voltar louvando a Deus trazendo o resultado da sua colheita conectados nesta manhã Deus quer invadir a tua vida Deus quer invadir a tua história Deus quer nos invadir com a sua presença que presença é essa que nós estamos sentindo aqui não há instrumento não há canção não há música mas o rei dos reis está aqui neste lugar a glória de Deus está aqui neste lugar a presença de Deus está aqui neste lugar os que semeiam com lágrimas com alegria vão voltar na sua colheita nesta manhã que o Espírito Santo venha sobre ti feche seus olhos só um instante onde o louvor estava indo embora onde você estava pendurando as arpas nas árvores onde você estava dizendo Senhor não há motivos para louvar Deus nessa manhã te trouxe aqui para te mostrar que o louvor vai além de uma canção o louvor é um estilo de vida que está no teu coração que está sobre a tua vida e Deus vai te dar voz de louvor você vai começar a louvar a cebola e baceja nesse culto já entregou tuas ansiedades a Deus já entregou tuas lutas a Deus agora entregue sem louvor ao Senhor entregue seu louvor ao Senhor Senhor se na minha vida em alguma área o louvor estava ameaçado nesta manhã eu quero fazer uma declaração eu vou continuar plantando mesmo em lágrimas eu vou plantar porque quem planta volta com um cântico nos lábios Deus vai colocar um cântico nos meus lábios Deus vai colocar um cântico nos teus lábios Deus vai te fazer um louvor alguém que louva independente da circunstância eu escolho louvar ao Senhor você também o escolhe esse é o teu momento com Deus Deus te chamou para louvá-lo Deus te chamou para louvá-lo nada é capaz de roubar o teu louvor nada é capaz de calar a tua voz daquele que escolhe louvar a Deus como estilo de vida pastor eu estou aqui nesta manhã e tantos são os desafios tantas são as decisões que eu tenho que tomar nos próximos dias nos próximos meses pai quantas coisas estão diante de mim que roubariam o meu louvor tantas dificuldades eu vivi no último ciclo que ainda insistiam em roubar o meu louvor meu Deus mas nesta manhã eu quero fazer uma declaração contigo ah Senhor eu vou te louvar independente da realidade independente das circunstâncias se essa pessoa é você eu quero que você fique em pé no seu lugar faz você esse voto com Deus de louvor ao Senhor de louvor ao Senhor de uma vida de louvor ao Senhor fique em pé no seu lugar essa pessoa é você põe as mãos no teu coração se você quer dizer nesta manhã o meu estilo de vida é louvar meu estilo de vida é louvar ao Senhor fique em pé no seu lugar muitas pessoas estão de pé vamos todos ficar em pé na verdade fique em pé no seu lugar Senhor nós vamos escolher te louvar Pai independente da realidade nós vamos te louvar independente da realidade nós vamos entregar nossas vidas em louvor a Deus Pai oh aleluia oh aleluia oh meu Deus repete comigo assim eu escolho te louvar independente da realidade louvor será meu estilo de vida mesmo que eu semeie com lágrimas eu voltarei com cânticos eu voltarei com cânticos em o nome de Jesus Cristo Pai eu quero orar por essas pessoas que hoje aqui estão Senhor são homens e mulheres que escolhem louvar a Ti nós escolhemos ter um estilo de vida que louva o Teu nome que louva o Teu nome oh Pai meu Deus que ansiedade nenhuma roube a nossa paz que preocupação nenhuma roube a nossa alegria meu Deus Pai que em nome de Jesus Cristo nós vejamos a Tua mão estendida o Teu braço estendido meu Deus mas antes mesmo de vermos nós escolhemos louvar a Ti que o louvor venha sobre os nossos lábios que tudo que estava tentando roubar o louvor no dia a dia dos Teus filhos e filhas nesta manhã caia por terra e nós passemos a viver um estilo de vida que louva o Teu nome que louva o Teu nome que não somente em nós mas que uma geração dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos escute o louvor tenha como base o louvor que os nossos filhos louvem o Teu nome que os filhos dos nossos filhos louvem o Teu nome oh Pai ah meu Deus o que eu quero profetizar sobre os Teus filhos e filhas aqui é que o testemunho que o Senhor está trazendo sobre eles será tão grande meu Deus que aqueles que estão ao lado vão louvar ao Senhor vão louvar ao Senhor ah meu Deus mas antes do testemunho antes mesmo de chegar a resposta nossa escolha é te louvar em nome do Senhor Jesus Cristo dá sobre nós essa ousadia dá sobre nós a disposição nós somos chamados para louvar o Teu precioso nome se você crer aplauda o Senhor porque Ele é maravilhoso aleluia aleluia feche seus olhos só um instante nós vamos estamos caminhando para o fim dessa reunião talvez você venha aqui pela primeira vez nos visitar talvez você já venha outras vezes e hoje você está ouvindo o que é teu estilo de vida que louva ao Senhor independente de qualquer coisa agora para louvar a Ele e para ser cheio da presença dEle eu só preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus Jesus Cristo veio ao mundo morreu ressuscitou isso nos deu a chance de viver de forma eterna tudo isso que eu te disse representa e significa o fato que Jesus é o nosso salvador Ele é o nosso resgatador todos os olhos estão fechados aqui e talvez você que está nos visitando nunca teve a chance de entregar a tua vida a Jesus talvez você que está visitando esteja distante de Deus ou não você já é frequentador da casa mas está distante da aliança que você tinha que ter com Deus eu quero te chamar para voltar nesta manhã eu quero te chamar para louvar a Deus nesta manhã eu quero te chamar para entregar a tua vida a Jesus Cristo nesta manhã com todos os olhos fechados aqui inclusive os meus se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo se você quer voltar à presença de Jesus levanta uma de suas mãos aos céus para mostrar ao Senhor a tua atitude para mostrar a Deus a tua atitude aleluia eu estou te vendo aqui aleluia aleluia se você está distante dele e quer voltar se entrega ao Senhor agora pai eu oro por cada vida que levantou as suas mãos por cada pessoa que está aqui que está online e que hoje escolhe um compromisso contigo que hoje escolhe mergulhar contigo de forma mais profunda meu Deus que escolhe reconhecer a ti como salvador de suas vidas pai que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor possa abençoá-los que de forma sobrenatural nós vejamos meu Deus essas vidas se aproximando de ti vivendo intimidade contigo porque tu és rei tu és senhor hoje essas pessoas se entregam a ti e voltam a tua presença em nome do Senhor Jesus amém e amém vamos aplaudir a ele muito bem nós vamos terminar agora essa reunião tem um time de welcome aqui ó de recepção aqui ó time maravilhoso eu quero que você que fez essa oração vá falar com eles eles querem poder te fazer uma oração te apresentar um GC que você pode frequentar perto da sua casa a gente quer poder conhecer você se você veio pela primeira vez passe também com eles ali na saída desse culto amém gente fale comigo escolha louvar o Senhor fale pra alguém escolha louvar o Senhor pai nós estamos nessa manhã colocando esse momento diante de ti Senhor esse culto vai ser um culto histórico pra nós na história de nossa igreja na história de implementação da nossa igreja nós vamos lembrar do dia que nós tivemos fazer um culto sem música e mesmo assim a tua presença esteve mesmo assim a tua glória se manifestou mesmo assim nós podemos ser tocados por ti Senhor porque não é só a música produzida pelo homem que toca os céus mas é a tua presença que invade a terra independente de qualquer circunstância ó pai nós apresentamos a ti esse dia de hoje meu Deus nossa escolha de vida é te louvar nossa escolha de vida é adorar o teu nome ó pai nós louvamos a ti todos os dias nós entregamos tudo que seria a preocupação nas tuas mãos Senhor e em nome de Jesus Cristo que o Senhor cuide de cada um de nós e que o louvor venha para os nossos lábios faz efetivamente real o que nós lemos em Salmo 26 os que plantaram com lágrimas vão semear com alegria em nome do Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus Pai que a graça do Senhor Jesus que a unção do Espírito Santo venha sobre a tua vida que você tenha uma semana abençoada um domingo abençoado louvando ao Senhor com testemunhos para contar em nome de Jesus dá um aplauso o Senhor aplaude o Senhor abraça quem está do seu lado que Deus te abençoe nos vemos domingo que vem ou hoje à noite vai na paz de Deus tenha um domingo excelente em nome de Jesus Cristo Deus te abençoe